Olá, pessoal! Espero que vocês estejam tendo um bom dia. Bem, hoje eu vou falar sobre a origem dos eucariontes. Mas, primeiramente, o que são eucariontes? Bem, eucariontes são organismos que possuem células com núcleos e que possuem organelas envolvidas por uma membrana. Bem, esse estudo, como se diz que foi feito para descobrir a origem dessas células, foi muito interessante, porque ele, como se diz, a evidência para isso não foi achada principalmente em fósseis, mas foi achada em nós mesmos. Por quê? E duas organelas, conhecidas como mitocôndria e cloroplasto, possuem seu próprio material genético. Viram que a mitocôndria possui um material genético parecido com o de bactérias e o do cloroplasto possui um material genético parecido com o de cianobactérias. Então, isso indica que, em algum tempo do passado deles, eles já foram uma cianobactéria ou uma bactéria. Aí é que entra a teoria da endossimbiose. Bem, o que seria exatamente endossimbiose? As simbioses são quando organismos se ajudam, de certa maneira. Existem vários tipos de simbiose. Esse tipo, em questão, é chamado de mutualismo. Então, esse foi um mutualismo interno. Então, como talvez isso tenha acontecido? Existem dois grupos de seres procariontes, as bactérias e um outro grupo chamado arqueia. Parece que as células eucarióticas, ou eucariontes, teriam um ancestral que seria uma espécie de arqueia. Então, essa arqueia, essa é uma das hipóteses, que teria engolido uma bactéria e não teria digerido. E essa bactéria, com o passar do tempo, ela parou de se comportar como um organismo independente e começou a produzir trifosfato de adenosina para a célula, também conhecido como ATP. E essa foi a primeira mitocôndria. Então, como se diz, essa célula agora, ela tinha uma quantidade de energia que nenhuma outra célula tinha. E com isso, ela pôde investir, entre aspas, em características mais complexas, tipo o complexo de Golgi, entre essas outras organelas mais complexas. E depois, no tempo, ela virou um eucarionte. Então, isso é interessante. Isso foi o primeiro eucarionte. E aí, depois, ocorreu que uma célula dessa, já com essa mitocôndria, engoliu uma cianobactéria. E essa cianobactéria, com o passar do tempo, parou de se comportar como um organismo independente e passou a trabalhar para essa célula, que, no caso, virou cloroplasta. Então, gente, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu like. E se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, se inscrevam e toquem no sininho para receberem as notificações. Até mais!